De atacar, é um bagulho meio todo, parece até meio viado Com essa barbinha de bode e esse bigode separado É menino, menina, demorou Essa rima o Freud usou em Brasília E esse daqui invejou Eu não quero zoar porque você é ruim Irmão, eu vou ter que tirar, eu sou o leãozinho Sou gay Quem falou pro samurai, quer me dar? Aê, demorou, não é brincadeira Os caras fez a roda de ataque, vamos pra zoeira Namora o moleque, sente o drama Acha que esse cabelinho falso nessa porra Você tá bacana Mano, só tá bacana Só que o bagulho é uma gincana Fala do cabelinho sem caô O céu é tão bonito que com a máquina Você raspou O cabelo é bonito Mamãe que raspou E esse aqui é pro lado que foi mamãe que pinteou E a gente segue bem aqui fazendo O cara bolou Mas eu sigo aqui desenvolvendo Esse aqui foi raspado, que o escana moeu E esse aqui é alisado, que o boi lambeu E o bagulho é doido, deixa essa mora remar Vamos pra zoeira, é grupo de pagode lá Tipo em Minnie House, aquela mulher que já tava até morta A língua do boi ali tava torta Pior esse aqui que pensa que é pimpolho Que tá alugando cabelo, virou casa de piolho Pior é ele que acha que arrebenta Que nada, isso daí é uma criança catarrenta Mas não dá nada não que eu sigo aqui na saga Eu vou falando que é melhor você voltar pra casa Eu ia falar do seu cabelo, mas não tem Que que eu vou fazer Porque ele é careca, você é invejoso Tô careca de saber Você é ruim, eu não quero usar você Irmão, você tá mandando na nada Quando cola em SP Só que você é fraco de você dá dó Samurai da cortininha da sua avó Ela vai ficar pano, o moleque vai ficar quarta Ela vai ficar puto quando saber que você roubou o pano de prato Uma aposta, vamos fechar Quando o Samurai ganhar o nacional O Johnny para de invejar Aí é sem maldade, o bagulho quer mais foda E esses caras que é uma pitada aqui na roda Quando o Samurai ganhar Quando o Johnny para de invejar Quando você estiver lá Aí o bagulho ali não deixa só ele falar Aí César, desculpa te cortar Quando acontecer isso aí Ele vai virar homem, ele vai cortar o cabelo E ele vai crescer Aí, fudeu nunca Nunca, nunca, nunca Aí, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, demorou Deixa atacar A gente ainda vai pro nacional e não compete E quando perder não vai ficar de chororô lá na internet Eu não vou zoar, tá ligado, irmão O seu verso é ruim e você é mó zoado Já falei, você rima na capela Cês vão pro nacional Aquele que passa lá antes da novela Entendeu o bagulho? Chegou imoral Só se for pra assinar tu vai pro jornal nacional Esculachado no frio é um cuzão Depois faz um vídeo lá, mano Nunca mais como na casa do Lucão Aê, não piso mais aqui Eu faço freestyle agora amassando esse cara que acha que é MC Mano, sem maldade Agora eu que faço a rima que é a liberdade Mas relaxa, mano, que eu faço improvisado Quando eu ir não vai ser pra passar vergonha o meu estado Pode o papo que esse colalá tem que ser pra representar, irmão Eu sigo no caminho Mas pra subir no palco esse otário vai precisar de pezinho Aê, nada eu ia dizer Quando o colalá eu vou representar Cê tá falando o quê, cara? Aê, meu mano, esse é o argumento Não vou nem te lembrar que você é só 10% Cê não vai fazer vergonha que cês são freguês Porque fazer vergonha os outros todos já fez Mas o bagulho é sério Mano, vai além Enquanto o Nacional nós temos Enquanto o Nacional cês tem Ninguém tem nenhum É um bagulho do outro, cê é comum Vou falar pra tu Você não tem nenhum É um bagulho muito sério da moral RJ é um caraca Saburá correndo atrás do Nacional É tipo isso Eu não sou comum Na teoria a gente tem dois Na prática nenhum Eu não vou zoar Nacional de 2013 Os meus versos são loucos Pode deixar que são crês Tá mandado Tá mandado, tá mandado Agora sempre que perdo Ah, foi roubado, foi roubado Ah, tá de graça, tá de gracinha Bota a cara e rima que nem eu Ah, foi panelinha Foi roubado, foi roubado, foi roubado Mas quando foi Johnny Contou o teu amigo Minha moral, foi arrombado O bagulho é sério Sem caô Quanto o Nacional cê já ganhou Quanto o Nacional cê ganhou? Id, é aí Quanto o Nacional cê perdeu pro Cid? Fé em Deus Tem esperança, aí Lá de Brasília Cid mandou lembrança Cê tá ligado, moleque Você já foi Você é um boi Quanto o Nacional cê já foi Aí o bagulho é sério Sem caô Cadê os trampos na pista? Geral já pergunto Só que aquele bagulho Você fica chapadão de maconha Prefiro me preparar pra ir Chegar lá e não me passar vergonha Aí meu mano Na moral, falou tanto do Cid Tomou uma porrada pra ele na final Tá ligado, mano? Você não prega Se é por preparação Cê tá se preparando Marca e vinho na adega Pelo amor de Deus, meu mano Cê tá falando Tô me preparando Já faz mais de 15 anos É claro que eu não prego Eu sou Johnny MC É porque eu não sou pastor, meu mano É isso aí Isso aí rimou E esse vinho que tu virou Esse vinho que eu virei Vou te falar, rapaz Tá ligado, é o bagulho Que eu vou ter que esplanar É foda você me chegar Chegar a esplanar Mas é tipo o Marechal, mano Você não tava lá E aí, vou explicar qual é que é Os seis dois batalhando Tá pior do que briga De marido e mulher Mas não dá nada Que nessa eu não sou zé Eu sei que seis dois só tá aí Nessa fita de migo Ah, ô, ô, ô Vai pra puta que tu pariu É mulher, não é mulher O L tu engoliu Aí, suave Mac, tá dois Eu sou Johnny MC E eu não deixo pra depois Demorou nem saber que era eu Mas cê sabe que o Leozinho não perdeu Quer falar de roubado logo contra o Léo O que ficou chorando Porque perdeu pro Fael Aê, aê, aê Demorou, demorou Aê Os viadinho brigando Som Zé E gay MC rimando De fora ninguém mete a colher Então deixa os caras discutir Por que tão moscando E aí, Johnny Por que que tu tá me encarando? Quantos nacional SP tem idiota aí? Quantas vezes o RG ganhou do SP? Vai tomar no meio do teu cu, caralho Demorou, tem que estudar pra poder aprender Rio de Janeiro não se escreve com G Isso é o primeiro ensinamento E a gente vai poder mostrar o desenvolvimento Se cê embolou todo na rima, rapá Pode não ter nacional Mas pelo menos a gente consegue rimar Palavra com palavra Na terminação correta Suas ideias são discretas Se eu não vim no lambistar Olha só Olha só Toma vergonha na cara E não dá bebida Peliguel de menor Já ficou chapadão Com dois golinhos Não sabe nem onde tá Vai errar até o caminho E aí se liga no que eu vou falar Quantos eles ganhou Quantos cê demorou Pra decorar Essa rima aí Mais falou E quanto mais cê demorou Mais o cê gaguejou Eu demorei pra caralho Pode pá Eu demorei tanto Que o Johnny não parou de invejar Irmão Eu vou ter que te zoar Se eu te chamar pro X1 Eu sei que cê não vai aguentar Aí sendo eficiente Se chamar pro X1 Vai ser briga de cabelo com dente Aí Os cara tá discutindo Meu irmão Então vamos entrar no clima dos caras Vamos pra adastação Eu não tive tempo Pra decorar sem caô É que eu caguei no pau Quando sua menstruação Atrasou Porra Tomaram mesmo Caraca Vai continuar Continua Continua Deixa o moleque Deixa Deixa o menino ser Deixa o menino ser o que Isso é mistério Isso é mistério Deixa o menino ser O que ele quiser ser Não deixa morrer Não deixa morrer Isso é mistério Ei Ei Vai Deixa o menino ser Vai 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 Não deixa morrer Não deixa morrer Eu vou dar um papo Que o inimigo é Rapidão